A oncogenética é uma especialidade que tem por objetivo identificar as famílias em risco para síndromes hereditárias de câncer. Esse risco é sugerido tanto pela história pessoal do indivíduo quanto pela história familiar e é confirmado após através da realização do teste genético. O objetivo de se identificar essas famílias com alguma mutação genética é traçar estratégias de detecção precoce do câncer, de prevenção e de tratamento. Ao identificar os genes envolvidos no câncer, é possível ter uma melhor compreensão sobre a história da doença. Aproximadamente 20% dos casos de câncer colo retal apresentam componentes genéticos hereditários.